Hoje eu vim pra te dizer Jesus, hoje eu vim pra reviver o nosso amor Hoje eu vim pra te falar de alguma coisa Eis que tudo se fez novo e começou Já não tenho mais senhal por coisa errada Hoje eu vim pra te dizer o que eu sou E agora eu já não penso mais em nada Sua que do teu rosto me molhou Tô detido por amor, tô em teus braços Sou o brinquedo que por tuas mãos passou Sou teu menino, sou teu moço Sou teu brinquedo e sua paixão Eu sou a água que molhou Todo o seu corpo com emoção Sou teu menino, sou teu anjo Sou criança e sou brilhão Eu sou o brinquedo que nasceu de um coração E agora eu já não penso mais em nada Sua que do teu rosto me molhou Tô detido por amor, tô em teus braços Sou o brinquedo que por tuas mãos passou Sou teu menino, sou teu moço Sou teu brinquedo e sua paixão Eu sou o brinquedo e sua paixão Eu sou a água que molhou Todo o seu corpo com emoção Sou teu menino, sou teu anjo Sou criança e sou perdão Eu sou um broto que nasceu de um coração Sou teu menino, sou teu moço Sou teu brinquedo e sua paixão Sou teu brinquedo e sua paixão Eu sou a água que molhou Todo o seu corpo com emoção Sou teu menino, sou teu anjo Sou criança e sou perdão Eu sou um broto que nasceu de um coração Hoje eu vim pra te dizer Que eu te amo Eu sou teu brinquedo Eu sou teu brinquedo e sua paixão